Estou do lado aqui da senhora Neide e ela trabalha com festas beneficentes para crianças todo ano. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esses eventos e essas festas que são realizadas. Dona Neide, diz pra gente aí como que funcionam esses eventos e essas festas. Essa festa a gente... funciona assim, a gente pede doação, né? Nós organizamos, nós não fazemos, nós organizamos essa festa com a boa vontade das pessoas de Uaxupé e da cidade vizinha que vem colaborando muito com a gente. Então nós... já há 35 anos, vai fazer 35 anos que nós organizamos essa festa, né? Nesse mês de setembro a gente organiza só de bala, doce. É doce, festa doce, né? Lanche. E tem o almoço na Páscoa, aí é o almoço, né? Então agora a gente está pedindo doação, né? Porque ainda está faltando muita coisa, está faltando refrigerante, está faltando salsicha, óleo, ovo. Açúcar, né? Como é que nós vamos fazer bolo sem açúcar e sem pão real? Então nós precisamos das coisas para o recheio do bolo, para a cobertura, né? A cobertura nós já ganhamos o gracê, só falta os recheios e as coisas para fazer o bolo. E como que tem sido a arrecadação? A arrecadação, as pessoas ligam para a gente buscar ou trazem, né? Porque às vezes tem um pouco de dificuldade para ir buscar, porque eu trabalho durante o dia, então fica mais difícil. E a gente pede para as pessoas que puderem nos ajudar, né? Que Deus vai abençoar muito eles. Então nós estamos pedindo salsicha, ovo, essas coisas que eu já falei, né? E se eles puderem ligar para a gente, buscar, o telefone é 3551-3358. O endereço é Rua República do Peru, 152 na Vila Progresso. Todo mundo conhece a Dona Neide por aqui, né? A bairra é pequena, então é só chegar e perguntar, todo mundo sabe. E a senhora tem ideia de quantas crianças, mais ou menos, são ajudadas com essas festas? Então, varia, né? Tem ano que vem. Nós começamos com um pouquinho só de crianças, que foi no aniversário do meu filho, então a gente trocou o aniversário dele só como uma festa para as crianças. E hoje vem 500 pessoas, porque nós não contamos só as crianças. Nós contamos todas as pessoas que vêm, porque todos têm vontade de comer um bolo. Qual de nós não fomos crianças um dia? Tá certo. Senhora Neide, faz o seguinte, então, deixa uma mensagem para as pessoas que podem doar para essas festas. Deixa uma mensagem para elas. Então, é o que a gente já falou, né? Que se eles puderem colaborar com nós, com essas coisas que estão faltando, né? Que Deus abençoa muito, né? Porque do jeito que está me abençoando, deles está me acolhendo, né? Então, que Deus abençoe eles e acolha vocês como nossos colaboradores, né? Porque está chegando agora. Graças a Deus, hoje eu tenho uma divulgação da TV, já estamos tendo com vocês. Então, que a gente agradece muito. Desde já a gente tem um agradecimento que Jesus abençoe e entre em cada lares para poder ter um pouquinho dessas crianças no coração. Então, pessoal, domingo agora tem esse evento beneficente aí, dia 22, para as crianças aqui na casa da Senhora Neide. Obrigado. Obrigado.